Mais garantia para que o trabalhador receba o FGTS. Foi lançado hoje um sistema eletrônico capaz de fiscalizar o recolhimento do benefício. A ferramenta deve aumentar em até 200% os recursos recolhidos, além de economizar papel e diminuir a burocracia. Pelo novo modelo, o empregador não precisa comparecer às unidades locais do Ministério do Trabalho e Emprego no caso da verificação de falta de pagamento ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Tudo é feito de forma eletrônica. O novo sistema cruza informações de diversos bancos de dados, como os da Caixa Econômica Federal e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. As empresas com possíveis irregularidades identificadas pela nova ferramenta vão ser notificadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio de carta. Em seguida, elas devem comprovar por e-mail o recolhimento ao FGTS ou apresentar a justificativa para a falta de arrecadação. Esse sistema eletrônico é um complemento à modalidade tradicional de fiscalização, que já é feita por meio de visitas dos auditores do trabalho às empresas. Com essa ação, com a adoção desta modalidade, nós vamos avançar e suprimir e superar essa deficiência em número de auditores fiscais. E vamos com isso também modernizar o nosso Ministério, que é a função princípia da nossa gestão. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, mais de R$ 94 bilhões foram recolhidos ao FGTS no país em 2013. Desse total, R$ 2,3 bilhões foram arrecadados por meio de ações de fiscalização e notificação das superintendências regionais do trabalho. O novo sistema eletrônico de fiscalização foi testado no ano passado em Minas Gerais, onde foi constatado aumento no recolhimento ao FGTS. Isso resultou em um aumento de cerca de 200% no total de débitos recolhidos sob ação fiscal, mas notificados. Então, nos dá a perspectiva de que esse é um processo que pode resultar em um aumento significativo da arrecadação do FGTS de empresas que não estão fazendo recolhimento. Para os trabalhadores, o sistema eletrônico é mais uma forma de garantir que essa poupança, mantida obrigatoriamente pelas empresas, esteja disponível em caso de necessidade. A situação é muito difícil porque a gente trabalha, vem descontado todo mês no contra-cheque, quando a gente precisa, vai lá, não tem nada na conta. Eu acho que é muito bom, vai ajudar as pessoas a ter um benefício quando sair do emprego, pelo menos vai ter um dinheirinho extra para poder fazer alguma coisa.